MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé. Com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crê, somente crê. Tudo é possível, somente crê. Somente crê, somente crê. Tudo é possível, somente crê. MÚSICA E a terra, diz o Senhor. MÚSICA Todos falam dos perigos do caminho em que eu estou. Mas não veem a luz que brilha ao redor por onde vou. Meu Jesus, me guia os passos. Meu caminho vem guardar. Neste mundo tenebroso, só por mim não posso andar. MÚSICA Por causa de um homem, vários homens inocentes morreram. MÚSICA Nós estamos diante de um fato incontestável. Está acontecendo e infelizmente nem todos percebem. Nem todos aqueles que pregam o arrebatamento, pregam a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo estão percebendo. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Isso é desesperador. Involvidos Involvidos Somente com o ministério de Elias, o de combater Jezabel, especificamente. Involvidos Ficam patinando na condenação do pecado de Sodoma, como se fossem filhos de Ló. Pastores de Ló, pastores de Ló e não pastores de Abraão. Houve uma pergunta nesta programação, neste programa. Nós sabemos o que aconteceu com Ló, sabemos o que aconteceu com a esposa de Ló, sabemos o que aconteceu com as filhas de Ló. Mas o que aconteceu com os pastores de Ló, o que teria acontecido? Porque, na verdade, foram formados dois plenários, dois companheirismos, dois encontros. Um era de Abraão, que vinha há muito tempo. E veio primeiro. Se não for Abraão, não existiria o Ló e nem seus pastores. A Bíblia é clara em dizer que a contenda estava entre os pastores. É a classe mais difícil que existe. É uma classe de quem sabe. E a classe mais custosa que tem é a de pastores. Porque cada um sabe. Até certo ponto é natural e deveria ser assim. Não é qualquer coisa que pode ser aceita. Mas a contenda estava entre os pastores. Vamos pensar agora. Onde estavam os pastores de Abraão? Já o contrário. Quando Sodoma estava pegando fogo. Onde estavam os pastores? O plenário. O companheirismo de Ló. Quando Sodoma estava pegando fogo. Sendo queimada. Em síntese. Em síntese. Ficamos aí com uma mensagem. Um recado. Para meditarmos. E como diz o irmão Brana. Para fazermos um inventário. O que significa um exame introspectivo. É que está acontecendo. Algo muito mais sublime. Do que qualquer outra coisa que se possa pensar. Aqui na terra. E o diabo. Tem que chamá-lo pelo nome. O enganador. Satanás. O adversário. Tudo se refere a mesma pessoa. Não é pessoa distinta não. Veja só que unidade. Tem engodado. Enganado. E feito aquele barulho da praça. É o tiroteio. É o assalto falso. As tutas ciladas do diabo nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6. Porque na verdade. O que envolve os eleitos nesse instante. Não é o que está acontecendo embaixo. Irmão Brana diz que a noiva não tem problema de baixo. Não. A coisa é em cima. É o que está acontecendo por cima. Vocês pensam. É fácil pregar sobre águia. Chamar os demais de esquilos. Mas às vezes viver não como águia. Esquilos. Xerleadores. Que não tem. Definitivamente. Um timbre. Uma autenticidade. Uma chamada própria. De Deus. Não é tempo da águia. Está envolvida. Com os acontecimentos. Com os acontecimentos. De baixo. Ela se tornaria rasteira. Ela teria que ficar ciscando no chão também. Isso não é sua natureza. Ora. Ora, meus irmãos. Esse posicionamento. Esse confronto de Efésios com Josué. Mostrando. Que por causa de Acã. Morreram homens inocentes. Agora eu pergunto. É vantagem. É vantagem. Você morrer. Inocente. É vantagem. Você morrer. Porque está na preferência. Numa rodovia. É preferível. É preferível. Você dar. Preferência. Para o invasor. Para o infrator. Deixá-lo passar. Ir embora. E você não ficar morto. É melhor você não dar ouvidos. É melhor você dizer. Eu não tenho ouvido de aluguel. Eu não tenho coração de aluguel. Eu não tenho mente de aluguel. O profeta está dizendo. Eu estou com a mensagem. Confronto de Efésios com Josué. Eu estou armado. Nós estamos armados. Porque um só homem saiu fora da fila. Vê você a razão pela qual. Isto precisa ser ensinado. O porquê disso ser pregado. Esse ministério vos tirou do Egito. Esse ministério vos introduzirá em Canaã o que já aconteceu. Esse ministério tem distribuído as tribos. As terras. Um está plantando milho. Outro cevada. Mas quando nós nos reunimos. Então cada um oferece do seu fruto. Do seu ministério. É para isso que é encontro. É para isso que é encontro. Nós não podemos ficar parados com o ministério de Elias. Nós não podemos ficar somente com o ministério do Filho do Homem. Porque ficaria faltando ainda o essencial. O ministério do sétimo anjo de Apocalipse. Capítulo 10, versículo 7. Essa é a diferença, minha irmã. Essa é a diferença, meu irmão. Pessoas inocentes. Crianças. Moças. Famílias. O Paulo disse. Eu não tenho vos pregado a mim mesmo. Em outras palavras. Uma coisa. Tenho vos anunciado. Cristo. A mensagem. O profeta de Deus para esta era. Temos tido o critério de colocar a mensagem. Cada mensagem. Nas mãos de cada eleito. E ninguém pode te obrigar. Nem eu, nem pastor algum. Te impedir de viver a mensagem. Vive-la. Ninguém. Pode estar você debaixo de uma pedra. Irmão Brana fala daquele tiroteio de guerra. Pedras enormes, enfumaçadas. E aquele soldado teve sua atenção chamada por uma flor branca. Aquela coisa mais linda. Que vinha surgindo de debaixo de uma enorme pedra. Toda enfumaçada. E fogo de pólvora. É isso. Semente de Deus. Você não está livre do bombardeio. Você não está livre do fogo. Você não está livre do gelo. Mas onde estava você, florzinha? Quando eu botei gelo aqui. Quando eu vi isso aqui com 15 centímetros mais ou menos de gelo. De neve. Onde estava você? Quando acendi fogueira aqui neste mesmo lugar. E agora está em você. Expondo sua beleza. Sua vida. É isso que nos consola. É isso que nos conforta. Essa é a consolação do Espírito Santo. E isso significa realmente o grande mistério triplice de Deus. Deus em Cristo. Cristo em você. E você no reino restaurado. Você no reino restaurado. Acã responderá por si. Acã com sua capa babilônica. Acã com seu amor ao dinheiro, às moedas. Acã com sua cunha divisória. De facção de divisão. Responderá por si. E seu ventre explodirá como o de Judas. Amantes de maledicências. Amantes de estrangeiros. Amantes do fermento. Amantes da peçonha. Tiago capítulo 3. Peçonha na língua. A mesma língua que anuncia arrebatamento. Que dança. Que grita. É aquela mesma. Lançando. Matérias inflamadas. Vulcões. Quem vos livrará da condenação do inferno? Ai de vós. Aí está o sermão de Jesus Cristo. Ele está dizendo. Ai de vós meretrizes. Ai de vós adúlteros. Ai de vós ladrões. Não. Ai de vós pastores. Ai de vós escribas. Ai de vós fariseus. Ai de vós puritanos. Ai de vós porfiadores. Ai de vós contendores. Ai de vós. Ai de vós. Ai de vós. Ai de vós. Sabe que aqui há um farol aceso ainda. Quando aquele pastor que acendiu o farol todas as tardes naquela praia, naquela ilha rochosa daquela cidade morreu, o farol não foi aceso mais. Mas se o farol está aceso, é porque o ministério não morreu e a morte não põe fim ao ministério. Aleluia. Graça, graça, graça. Josué, deixa eu repartir com você porque eu não tenho estrutura para suportar sozinho. Tenho estrutura para suportar suas mazelas. Mas a dos outros, entre aspas, não tem. Josué clamou e disse, há algo errado. Deus fez a promessa e algo está errado. O profeta diz, algo estava errado em potencial, em natureza, com Abraão e com Sara, completamente incompatível com o que eles estavam ouvindo de Eloy. Estava errado ou não estava? Estava errado ou não estava? Tudo seco. Nenhum nem outro tinha a mínima condição de gerar um filho. E ele disse, na condição que Abraão e Sara estavam, eles não tinham condição de receber um filho. Melhor é nós encontrarmos a fase presente da nossa vida no ministério da noiva. Não é procurar mostrar que tem, que está novinha, que tem meios próprios. Não. Este algo errado com a noiva é diferente. É diferente. Abraão não estava em Sodoma. Abraão não estava na casa boa de seus pais, de sua parentela. Não tinha condição própria de forma alguma. E não se encontra Abraão porfiando, difamando a ló, difamando seus pastores. Não, não se encontra. Abraão não chamou ninguém de longe para ajudá-lo. Por isso, veio realmente Eloy. E eu tenho dito e afirmo que quando Eloy saiu dali de Abraão, dá a entender que Eloy havia deixado Abraão. Não. Eloy nunca deixou Abraão. Nunca saiu de sua casa. Você sabe que a mensagem do anjo a Maria nunca a deixou. Nunca saiu dela. E ela teve que enfrentar até o perigo a lei, o apedrejamento. Mas sendo José justo, não querendo infamá-la. Ela foi poupada do apedrejamento. Mas a mensagem, o anjo nunca a abandonou. O anjo nunca abandonou a Daniel, a Sadraque, a Misaque, a Berenego. O anjo nunca abandonou a Davi. Mesmo quando ele estava deitado ilicitamente com Betseba. Nunca. Seu coração era o coração segundo Deus quando ele estava deitado com ela. Seu coração era o coração segundo Deus quando ele estava numerando o povo. Quando ele estava trazendo a arca de forma errada. Quando o Zá morreu tentando salvar a pátria. Salvar a obra. Salvar a noiva. E tenho certeza que o Zá tinha muito mais condição moral do que muitos salvadores, entre aspas, da noiva. Oh, esta mensagem é de fato para a noiva. Não adianta estar pregando para os egípcios. Não há nenhuma carta de São Paulo, de São Pedro e de São João para o mundo. Todas elas são somente para a igreja, para os santos, para a senhora eleita. Não há nenhuma carta. Não há nenhuma mensagem do irmão Brana mais para o mundo. Mesmo de volta a palavra original. Vendo o Pai no Filho, o Filho no corpo, o Espírito Santo fazendo o corpo de Cristo. Se é o corpo de Cristo, o que é você na terra? Deus te abençoou. Deus me abençoou. Deus nos abençoou. Aí está a cura divina. Está a bênção para continuarmos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Batalhar, montar, a deserrer no desanimar Jesus nos sentar, a luz descer de todo o mar Vem, fiel guerreiro, por Jesus te preparar Para o combate Vem com o Senhor, o inimigo conquistário de seus raros Vem, amigo, a grande nota de fogio de Jesus Que saia a nossa paz, a salvação de Cristo Nossa serva, o salva-lou Vem com Jesus, vem, vem, lutar Vem com Jesus, vem, vem, lutar Vem com Jesus, vem, lutar, a deserrer no desanimar Vem com Jesus, vem, lutar, a desanimar Vem com Jesus, vem, lutar, a desanimar Amém. Vem de manhã, sereno surge o dia, já vesmiu, entoam seu louvor. Luz vem encher o mundo de alegria, vem de manhã, contigo estou, Senhor. Vem de manhã, alegre a natureza, dá seu louvor ao Deus da criação. Só com fervor eu busco mais pureza, eu venho a Ti, ó Deus, em oração. Pai, quando enfim a luz fugir do mundo, já quando o céu escuro e negro for, vem conceder em Teu amor profundo, luz, proteção. Descanso em Ti, Senhor.